E aí, mano, se eu te volto com mais um vídeo, hoje testando o meu R8 em Raccone, uma pista de reta e curvas acentuadas. Demorou? Largando lá de trás, tem um R8 do meu lado, R8, R8 largando lá de trás. Tamo junto, deixa o dedo no like, coloca o nóis, passa o nosso Telegram que eu tô esperando por vocês lá. No mais, deixa o dedo no like, fortalece o canal, tamo junto e pega no meu setup. É nóis. Ô, setupzinho tá insanidade médio, bora. Vamos de quantos? Hum, 13 malucos só. Nossa, de 3 vai sobrar 5 na corrida. Porra, quando não enche o lobby é triste. Acabei de correr uma... Acabei de correr uma mungelinho, mano. Delícia com ele. Vamos ver se ele aguenta na reta também. É nóis. O primeiro fazendo, 14 e 4. 14 e 4. ACR Machine de equipe. Sunshine, 14 e 8. ACR Jones. Ih, é dois... É... Caralho, dois malucos da ACR. Hum, pau em pó player. Pau em pó player. Anotem. Hum, nesse pique nosso, mano. E o GTAzinho, como é que tá, galera? GTAzinho de vocês. Só assistindo o videozinho de easter egg. Sunny Play já tá jogando GTA 8. Como é que tá? A galera começou a inventar um monte de bagulho. Falar assim, mano... Meu Deus. Meu Deus. Vambora! Naquele pique. Eu freiei. Vai lá. Vai lá. Nossa. Relaxa, ajuda, irmão. Mano, sétimo, oitavo. Tá todo mundo no grupo aqui. Tamo bem. Esse cara... Esse cara aqui tá vindo terceiro, eu acho, mano. Não, 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 Júnior. Júnior. Não se faz, Júnior. Não. E aí, vai me puxar. Por favor. Boa. Boa, garoto. O R8 dele parece ter mais reta que o meu. Não sei se tem mais curva. Ah, não queria ter batido. Ah, não queria ter batido. Meu Deus, mano. Esse cara tá jogando no teclado? Não é possível, mano. Não. Hum. 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 Minha curva é rápida, hein, mano? Se eu fizer direitinho... Olha que jump a gente deu pro primeiro, mano. Nossa senhora, mano! Que jump, mano! Essa primeira curva é sempre muito difícil pra mim porque eu não tenho referência nela ainda. E olha que eu já andei muita vez aqui em Hakone. 1.8. Vamos marcar isso. Vamos. 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 Aqui aqueles 4 déciminhos. De 3 para 7, se Deus quiser. Ai. Ai. De 3 para 7. De 3 para 1.2. Acredito. Vou ter que descontar a punição, mano. Acredito. 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 naquele pique. Pedei o pé pra não tomar punição. Hummm... Mano do céu. Vou ter que dar mais um. Tá aqui. Tá difícil segurar o R8. Mano entrou. Agora, se ele vai bugar o box ou não, nunca saberemos. Só confiaremos. Tomamos 300. Se a gente tomar um segundo e meio... Se a gente tomar um segundo e meio, a gente ganha corrida. Mais que isso é arriscado. Tá ligado? Um segundo e meio é o que a gente precisa. 1.6. 1.6, galera. Pula o abastecimento. affirmed para eles. Até mesmo. Pula 32". 3.4 do Jônio Qual que é a parada aqui? Qual que é a teoria? Teoria que é o seguinte, chegando na última volta, na volta 13 Ele vai ter que tomar Os mesmos 1 segundo e meio Que eu tomei Tá ligado? E é nessa aí que a gente Vai ter que buscar Se eu conseguir tirar aqui Tudo que eu conseguir tirar aqui é melhor, tá ligado? 3.2 3.1 3.1 tem 3.2 Tá naquela pegadinha Vai perder, ele tá andando 2.9 3.1 3.1 4.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 4.1 6.1 5.1 5.1 1.2 By the way. 10.1 Não, Mônica! Uma volta inteira eu não consegui tirar nada. Mas uma hora esse pneuzinho tem que ficar ruim. Uma hora esse pneuzinho tem que chorar. Não, Mônica! 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 E ai? Vai ter pneu até que? O que é isso, mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai fazer a volta, tipo assim, eu não faço a última a zero, eu não faço a zero, eu já entro pro box, então eu corto a zero, sacou? Com uma volta parando quando eu parei. Ele teve que fazer a zero agora. Se eu encontrasse com ele mesmo na curva pra zero, eu passava e ganharia do mesmo jeito, tá ligado? Mesmo assim tomou... nove, três segundos. Dois segundos e meio. Bravo! Um, 14 e zero. E o Viper dele que faz um, 14 e um, tá ligado? O Viper rápido. Mas ele errou na... Na paragem do box. É nóis, rapaziada. Deixa o dedo like, fortalece aí o canal, tamo junto, muito obrigado. Racone, nesse pique. Mano, o Aldinho R8 tá... Triste.